E aí galera, e aí galera Fala aí, ele não aguenta não, ele não aguenta não lá E o galo isso? E o galo? E aí, faz dança, ó E o galo? Ó, 250 gramas, hein? Olha que espetáculo de puxada, hein? Olha que espetáculo de puxada Olha o Maruzinho, olha o Maruzinho Comprei esse papel 48 por 66, bem certinho Só deu um thai no meio, 32 e 8 Olha o armeiaço E o galo? Já ganhou Como é que é? Já ganhou Olha, daqui a 5 anos agora é só vitória, hein? O ano que vem é... Nós vamos montar um asilo Porque ele vai... Já chega as... Triples coroas Não, ano que vem é 5 títulos Mineiro... 3 coroas esse ano, ano que vem vai ser umas 4 ou 5 Tá um asilo então vai montar? Vou montar um asilo Por que o galo vai montar um asilo amanhã? O ano que vem? Vai montar um tamanho aí? Não, esse ano ganhou 3 coroas O ano que vem vai ser 5, o vermelho que falou Não, foi eu não Estou acostumado daqui Eu nem comemorei ontem, senhor Eu nem comemorei Galão da massa só dá alegria Só dá alegria o galão da massa Olha o regido, galera, olha o regido Olha o regido Olha o papel veio certinho, ó Olha lá E bem, mano Papel bom, viu? Se bem que hoje em dia não tá achando papel pra comprar Mesmo que tiver na frente eu tô comprando Comprei 10 desse aí Vou comprar uns 30 pacotes desse aí agora Tá foda comprar papel, galera Tá foda comprar papel Ó, ó O galo, o galo ganhou O galo ganhou O galo ganhou Vai, sentindo que não Ó Ó Novinha da saída, hein Põe no meio e vai o vinho Valeu, turro Tchau Obrigado.